Hoje é sexta-feira, 24 de novembro, e nós vamos falar da Lei Paulo Gustavo. Nós estamos no Teatro Calil Haddad, em companhia do Bruno Reis, que trabalha nos editais. E estamos falando dessa Lei Paulo Gustavo, pelo menos, desde que acabou a pandemia. Mas, finalmente, chegou o edital e, finalmente, acabou as inscrições. Não tem prorrogação, né? Quem fez, fez, né, Bruno? Isso mesmo. Boa tarde, pessoal. Exatamente. A gente iniciou, mais ou menos, em outubro do ano passado, esse diálogo da Lei Paulo Gustavo. Então, a sociedade civil auxiliou nessa construção, junto conosco, de todas as formas possíveis, com relação à questão da criação e da elaboração, desde o plano de ação até agora, na elaboração dos editais. Então, junto com o Conselho Municipal de Cultura, a gente vem trabalhando fortemente para conseguir elaborar todas as questões referentes aos editais e, assim, proporcionar para que as pessoas consigam participar. Então, e falando de participação, como foi a participação dos artistas nesses três editais da Lei Paulo Gustavo? Primeiro, para os pareceristas, depois para um setor literatura, dança, teatro e, enfim, o do audiovisual. Olha, o dos pareceristas, assim, até a gente estava conversando que foi surpreendente, porque a gente já tinha um banco de dados, já, né, de pessoas credenciadas a prestar esse serviço aqui no município, mas, para a Lei Paulo Gustavo, especificamente, assim, deu um salto bem maior, inclusive de qualidade, sabe? A gente recebeu inúmeros pareceristas de outros estados, de outras regiões, que só acrescentam, né? Foi em torno de 91 pessoas que se inscreveram. Dentro dessas 91 pessoas, 67 foram aprovadas. Então, para a área específica que é referente aos pareceristas, a gente acredita que vai ser um grande ganho, assim, porque é um banco de pareceristas que fica, né, para o município. Ele, além da gente possibilitar ser, eles serem avaliadores, né, dos editais da Lei Paulo Gustavo, eles também vão ficar para o município. Então, é um grande ganho. Referente a esse primeiro edital, nós também tivemos a participação, a primeira vez que a gente coloca os agentes locais de apoio. Até então, só o Estado do Paraná tinha providenciado essa questão dessas contratações, né, referente a essas pessoas. Então, pela primeira vez, a gente conseguiu viabilizar, de certa forma, esse tipo de contratação. Que é uma pessoa que ela vai auxiliar diretamente ali no diálogo com a comunidade, com pessoas que tenham dificuldades, né, inclusive, muitas vezes, de capacidade mesmo, né, de inscrição ali. Porque a nossa plataforma, ela é uma plataforma que ela possibilita o acesso, mas, ao mesmo tempo, para algumas pessoas, pode ser que não seja tão intuitiva. Então, a gente, tendo essa pessoa como o Ala, né, que, no caso aqui nosso, é a Janaína, que ela passou nesse último edital, então, ela está auxiliando a gente em todas essas frentes, assim, de construção e de busca ativa mesmo, buscar a pessoa onde ela está, né, onde o artista está, e muitas vezes que a gente não consegue ter esse diálogo direto. Então, essa função dela é muito importante também para essa construção, né, nesse edital. E os outros editais, de uma maneira geral, assim, eles tiveram uma grande participação, o edital referente ao audiovisual teve 51 inscritos, né, eram 27, para 27 atividades propostas ali, então, a gente teve um número quase o dobro, né, próximo do dobro, né, vamos colocar assim. E, para o desenvolvimento também, a gente teve uma variedade gigantesca, assim, de pessoas inscritas, foram quase 130 inscritos, dentro desses, agora, a gente vai iniciar as avaliações de mérito, né, para poder, a gente já divulgou, né, quem são esses inscritos, mas agora a gente vai iniciar a avaliação de mérito. E, a partir daí, é que a gente vai ter o resultado com as pessoas, colocações e tudo mais. Essa é uma novidade, né, esse ano, né, na Lei Paulo Gustavo, e penso que, futuramente, vocês devem também pensar em implementar isso, né, começar pelo mérito, né, e depois partir para a parte documental, né. É um grande ganho também para a comunidade artística como um todo, mas também para nós, com relação à questão de qualidade, porque, muitas vezes, o artista, ele se credenciava ali em participar do concurso, mas ele acabava sendo eliminado ali logo de cara por questões documentais. Então, até para a Secretaria de Cultura também, como um ganho artístico para a comunidade como um todo, para nós é superimportante essa inversão de fases, né, principalmente a de vinda do decreto de fomento, né, que o decreto de fomento veio do governo federal, em especial para auxiliar os municípios nesse sentido. Então, todos os municípios do país aderiram, ou devem aderir, a esse decreto para que a gente consiga, de fato, distribuir esses recursos, tanto da Lei Paulo Gustavo, né, que a gente já vem trabalhando, como agora com a PNAB, que é a Política Nacional Aldir Blanc. Ela deixa de ser somente uma legislação para se tornar uma política de Estado. Então, é superimportante agora que, com esse decreto de fomento, essa inversão de fases que a gente vai ter, nos marcos, né, em tudo que a gente for regular agora, esse decreto, ele vai auxiliar nesse sentido, de que a gente consiga desburocratizar. Em termos de tempo também, antes a gente tinha, por exemplo, tempos de recursos com cinco dias, né, agora a gente já caiu para três. O prazo para lançamento também desses editais, eles caíram também, por lei, né, na lei de licitações, no mínimo tem que ser por 45 dias. Agora, esse decreto de fomento, ele amplia ou diminui esse prazo, né, então a gente, o município, ele tem, o ente federativo, ele tem mais flexibilidade. Então, a gente vai colocar assim, né, com esse novo decreto de fomento. Então, ele é importantíssimo, ele é de extrema, assim, capacidade de alcance mesmo ao artista e aos técnicos da área, que muitas vezes não conseguiam aderir por conta dessas burocracias, por conta da lei de licitações, né. É, mas tendo o apoio, né, tanto da Secretaria do Estado da Cultura no Paraná, do Ministério da Cultura no Brasil, muda muita coisa, né, quer dizer, tanto para o ente público, a prefeitura, os trabalhos, e os editais ficam mais fáceis de trabalhar, né. É, os editais, eles ficam desburocratizados no sentido de que, muitas vezes, a leitura do edital, ela é um pouco maçante, né, porque ela exige do ente ali, ela exige da cidade, do município que está propondo, que você tenha algum regreamento, então, algumas regras a gente tem que continuar seguindo, porque são regras de processo. Agora, com relação a prazos, com relação a questão de avaliação, com relação a questão de acesso mesmo à política de Estado, que no caso é o decreto, nossa, com certeza, a excelência é totalmente diferenciada nesse sentido. Agora, a pergunta que todo artista quer saber, né, quanto tempo para esse mérito e para as pessoas saberem que elas poderão realizar esse projeto que foi escrito na Lei Paulo Gustavo. Tá, então, essa semana até dei uma resposta numa rede social, justamente explicando sobre isso. Qual é agora o nosso passo a passo e quais as nossas próximas fases? Diante de todos esses inscritos agora, o que a gente precisa terminar de viabilizar é a contratação dos pareceristas. Já estamos em reta final, hoje a gente está finalizando a homologação do edital dos pareceristas, para que, então, na próxima semana, a gente formalize o contrato com eles e comece a contratá-los, né? Então, na próxima semana, provavelmente vai acontecer a contratação dos pareceristas. Após feito isso, nós vamos separá-los e vamos dividi-los, né? Então, a gente precisa fazer esse diálogo com eles também, até para eles entenderem o que aconteceu aqui no município, mudição de fora. Então, a gente precisa explicar para eles como que vai funcionar a avaliação dos nossos editais. Então, a gente precisa fazer esse diálogo. Isso dura, geralmente, em torno de uma semana entre a gente entrar em contato com eles também, para a gente explicar como que foram feitos os editais, quais os critérios de avaliação que eles têm que apurar com mais exatidão, com mais precisão, e trocar essa ideia no sentido de aferir mesmo, se há a vontade de participar ou não. Porque o parecerista, quando ele se inscreve, ele não é obrigado a participar diretamente, porque é um credenciamento, né? Ele se credencia a participar, mas a gente, enquanto município, dá essa possibilidade dele participar ou não. Até porque, muitas vezes, não vai adiantar a gente pegar um parecerista que está cheio de projetos para avaliar e que não vai conseguir avaliar os nossos projetos, né? Então, a gente perde também nessa questão de qualidade. Então, é melhor que a gente faça essa triagem antes de contratá-los. Contratados na próxima semana que vem, mais alguns dias aí a gente dá, de 10 a 15 dias, para eles avaliarem. Então, nós estimamos em torno do dia 15 de dezembro, 16 de dezembro, após o dia 15 de dezembro, a gente já começa a ter alguns resultados da Lei Paulo Gustavo, né? Dos editais, tanto desenvolvimento artístico como do audiovisual. Nossa, então, um presentão de Natal para os artistas. Exatamente. Além de ser um presente de Natal para os artistas, para nós também, porque nós vamos terminando o ano já aliviados por ter cumprido parte dessa missão, porque é uma missão que ela pode ser que continue, né? Nós temos agora, tramitando lá na Câmara dos Deputados, uma possível prorrogação da lei. Então, sendo prorrogada a lei, provavelmente nós teremos recursos que sobrarão e que nós devemos aí aplicar novamente ou na abertura de outros editais ou conforme a sociedade civil em conjunto com nós decidir, né? Então, tenham paciência que o pessoal aqui da Secretaria está trabalhando para trazer esses resultados. Suando bastante, né? Suando bastante. Nossa, e a questão que nos pega agora é, vamos trabalhar a Paulo Gustavo, para entregar a Paulo Gustavo, né? Tudo certinho, tudo corretinho. E já estamos trabalhando também na política nacional de Urblanc. Então, assim, a gente não para, não tem como falar assim, não, vamos fazer uma coisa de cada vez. Não, a gente vai fazendo conforme a demanda. E, além disso também, um recado muito importante agora para esse fim de ano é que nós teremos as formações da lei Paulo Gustavo. Até estava comentando contigo, né? Agora, provavelmente, do dia 9 ao dia 16, nós vamos fazer os encontros de capacitação para os artistas, para os técnicos das áreas, com pessoas renomadas, com profissionais das áreas, audiovisual, dança, música, teatro, todos os segmentos possíveis para que a gente consiga realmente convergir aí nesse aprimora, que é o nome do curso que a gente vai proporcionar, esse encontro para poder também capacitar os artistas não só a participarem dos novos editais, mas também na vida profissional deles, né? Nossa, tem bastante novidade. Bruno, muito obrigada. Obrigado, Lívia. Bom trabalho aí, agora está chegando o fim de semana. Descanse, porque segunda-feira você tem que estar firme aqui para continuar, né? Isso aí, gente. Boa tarde, boa sexta-feira, bom fim de semana. Muito obrigado pela companhia de vocês aqui nessa tarde agradável. com Bruno Reis, Ligiane Sione, José Carlos, Leonel Barufato, Maringá.com.